Pereira, mas por exemplo, fala que vai acontecer, faltam três jogos apenas que são jogos da vida para o Cruzeiro conseguir essa classificação para a Libertadores, que é o principal objetivo. Esse vai acontecer, vai acontecer, o tempo vai passando, o resultado não vem e pode acontecer do Cruzeiro perder uma Libertadores por conta disso. Acho que não já chegou o momento de a resposta vir em resultado, por mais que às vezes não tenha uma boa atuação para o Cruzeiro não perder essa classificação para a Libertadores? Não, assim, não quero parecer arrogante, mal educado, sabe, mas ano passado a gente estava brigando para não cair, né, talvez algumas pessoas não acreditavam que a gente ia sair, né, e a gente ia acreditar, a gente sabe, vamos estar lá, igual eu falei, vamos estar lá, o talento está lá, é coisa de momento, tem que acreditar, se a gente não acreditar, vale nem a pena lutar, então assim, a gente não controla o resultado, o nosso objetivo, o nosso desejo era ganhar o selo americano, a gente não controla, talvez ficou faltando algumas coisas que a gente podia fazer melhor, a verdade, podia, são lições que a gente tira, que a gente aprende, para que a gente possa agora nesses últimos três jogos, a gente sabendo que a resposta tinha que ser dada hoje, né, poderia ter ganhado hoje, poderia ter goleado, a gente terminou o jogo, a gente não controla o resultado, fizemos tudo ao nosso alcance e as coisas não aconteceram, e aí a gente para e pensa, tenta analisar e fala, pô, nós demos tudo, fizemos tudo, o resultado a gente não controla, nosso objetivo, meu maior objetivo, que o Cruzeiro continue nessa prateleira de chegar numa final do Sul-Americano, de Libertadores, se dedicar ao máximo, sabe, então assim, o que a gente pode fazer, a gente vai fazer, a gente vai se dedicar como nos dedicamos hoje, e o resultado, infelizmente, a gente não controla, é um desejo muito grande da torcida, é nosso, principalmente porque a gente sabe o sacrifício que é ficar longe de família, eu fico sempre longe da minha família, da Europa, eu fico longe da minha mulher, fico longe do meu filho agora, sabe, às vezes minha mulher precisando de ajuda em casa, e eu estou aqui, estou me dedicando, estou dando o máximo, para que a gente possa conseguir os melhores resultados, infelizmente as coisas não acontecem, mas a gente tem que seguir trabalhando, ainda não consegui digerir o que aconteceu no sábado, mas estou aqui, estou me dedicando, estou trabalhando, estou fazendo o meu melhor, todo mundo está fazendo o melhor, a gente precisa contar e acreditar que vai dar certo. E a última coisa, Pereira, você entende também que, por exemplo, eu entendo o seu lado de você falar, pô, mas ano passado o Cruzeiro estava brigando para não cair, correto, você está certo nisso, mas ano passado a realidade era uma outra também, tinha um outro dono, ainda era o Ronaldo, aí entra o Pedro Lourenço, faz um investimento ali de 200 milhões de reais, muda toda a estrutura do clube, aí a conversa já é outra também, não é, Pereira? Porque a gente não pode, por exemplo, pegar a realidade de hoje, financeira que o Cruzeiro tem, objetivos que o Cruzeiro tem para esse ano, e comparar também com o ano passado, porque a situação era diferente. Não, eu concordo plenamente, né, se a gente for até um pouquinho mais atrás, o Cruzeiro talvez foi um clube muito... Pode deixar ele perguntar, não tem problema, né? Obrigado, Pereira. Uns anos atrás o Cruzeiro ganhava muito título, o Cruzeiro estava sempre lá em cima e tinha os melhores jogadores do Brasil, Everton Ribeiro, Goulart, a gente sabe que a realidade hoje é outra, existe outro dono que investe mais, e aí é normal, tem que avançar a cobrança, eu concordo com você, eu estou de acordo, mas é igual eu falei, resultado não adianta tu investir tanto, e às vezes o resultado não vai vir, mas pode investir pouco e o resultado vem. Não estou dizendo que é o que ele tem que fazer, ele sabe o que é melhor para o Cruzeiro, agora o que cabe a mim é o que eu me dedicar, é fazer o meu trabalho que eu tenho sempre feito, e acreditar, acreditar que vai dar certo, vai ser o meu único objetivo, se eu não pensar assim, eu vou pensar como? Vou pensar como um derrotado? Não. Eu já venci a vida, eu já venci as coisas mais difíceis, tu acha que é uma vitória para mim que vai ser mais difícil? Não. Então, assim, o meu pensamento é esse, todo dia quando eu acordo é esse o meu foco, é levar o Cruzeiro ao mais atumido, independentemente de investimentos de 200, 300 milhões, eu não quero lá saber disso, para mim, pô, vale zero, porque quando tu entra no campo, todo mundo é igual, entendeu? Então, assim, é igual eu falei, o nosso objetivo aqui, seja quem chega, quem já estava, é se dedicar ao máximo, entender o que é o Cruzeiro, entender o que essa camisa representa, e fazer o melhor, fazer o melhor, eu acho que cada um tem se dedicado ao máximo, todo mundo tem feito o seu melhor, então, assim, é acreditar que vai dar certo, que a gente vai conseguir essa, essa tão desejada classificação para a Libertadores. Obrigado pela hombridade, viu, Matheus Pereira. Fizemos um baita primeiro turno, a gente estava lá em cima aureando para poder ser campeão, felizmente, é assim, é o resultado, o resultado a gente não controla, aconteceram coisas no meio do caminho que talvez pode ter feito com que isso impactasse um pouco, e as pessoas não entendem isso, mas na minha opinião, acho que algumas coisas que aconteceram impactaram sim, e algumas coisas que aconteceram, acho que não preciso ficar falando, mas são coisas que não me cabem, são coisas que não me competem, o meu trabalho aqui é se dedicar ao máximo, fazer o melhor pelo clube, entender cada dia mais meus companheiros, com a chegada do Diniz, o time cresceu muito, evoluiu muito, até comigo mesmo, ele tem me ajudado muito, imenso, a gente até brinca, fala que a gente somos uma dupla, porque ele me ajuda muito, conversa muito comigo, então estou super feliz que eu estou evoluindo, os jogadores estão evoluindo, os jogadores estão crescendo, infelizmente os resultados não estão acompanhando esse nosso crescimento, mas acredito que é questão de tempo que as coisas vão acontecer. Obrigado.